Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês uma pistola de airsoft movida mola, spring no caso, a Brown 1911. O mecanismo dela é de mola, o slide se move, tem uma energia máxima de 0,5 joules, o interior dela é um cano em metal e cabe 12 BBs, 6mm. Qualidade garantida pela ActionX, manualzinho da Brown, muito bem feito, inclusive esse manual aqui ele está em espanhol, inglês e francês. Vem esse outro manual aqui, manual de garantia da ActionX e dentro um manual também do usuário, instruções de uso, tá? Vamos propriamente de outra, vem aqui com as BBs, o gás que deu a dúvida toda preta. Do lado direito, bem gravado, calibre 6mm, BB energia 0,5 joules e 1911 aqui da Brown, tá? Licenciado pela Brown, feita em Taiwan. Neste outro lado, Brown, Arms, Morgan e os Estados Unidos. Trava de segurança aqui, safety free. O cão é fake, tá? Não está indo em utilidade. E ela é uma pistola muito forte, tradicional. Aqui só a massa de mira que é pintada de branco, a alça não é. E ela é forte. O magazine dela cabe 12 BBs. Essa é uma pistola que vale a pena você ter na sua coleção, até porque é uma pistola barata para você manter ela e que você vai se sentir muito feliz porque ela é muito forte, tá? E bem acabada, assim, vale a pena ter essa pistola na sua coleção. O custo-benefício dela vale muito a pena, tá? Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. KONIECES 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 KONIECES